Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Míticas da Galera Que é um quadro aqui do canal Onde a gente vai dar uma olhada na gameplay do pessoal Vamos ver como é que outros jogadores jogam E vocês vão ter um overview, né? Já que eu não consigo jogar com todas as classes E a gente vai poder aprender nesses vídeos Porque antes de começar eu já queria falar pra vocês Que eu não manjo de todas as classes Vai ter muita gameplay aqui que eu vou olhar e falar Cara, eu acho que deveria ser feito assim Mas é opinião pessoal, galera Então não levem pro lado de que eu tô analisando Porque eu sou um pro player Porque eu tenho essa capacidade Não, é um quadro pra gente poder ver o jeito que outras pessoas jogam Basicamente isso aqui no canal, fechou? Então se você não for inscrito, se inscreva A gente posta conteúdo aqui direto E tamo na meta de chegar a 20k de inscritos aí Até o final do ano Se Deus quiser a gente vai bater essa meta Beleza? Eu abri no meu personagem aqui, manos Porque eu quero mostrar pra vocês rapidinho Os afixos, né? Porque os afixos essa semana é fortificada Ou seja, os hades estão mais fortes Estilhaçante Ele vai dando aqueles stacks E depois fica dando muito dano O healer tem que aguentar isso aqui Mas quanto mais alta a mítica Mais de boa é esse afixo Vulcânica Que nasce um bagulho no pé do cara E ela explode Quando explode Manda o cara dar uma voadinha E temos também o orgulhoso Beleza? Então essa é a... O que nós vamos enfrentar aqui Nós vamos ver como que o Demon Hunter do Pug Vai lidar com esses afixos E vamos ver a composição do time dos caras Então, vamos lá galera Vamos começar a nossa análise de gameplay aqui Lembrando que É só pelas teclas ali Pelos atalhos dele Você já consegue Deixa eu ver se tá no HD Tá no HD a qualidade Vamos deixar no máximo possível E... Ele me enviou esse vídeo Ele basicamente subiu no canal do YouTube dele E me mandou o link É... Pra poder assistir Como não listado Então bem mais fácil De poder gerenciar assim Tá? Ele já fez o primeiro pull ali Deu aquela... Já tomou aquele dano O healer Como é o xamã O xamã ele cura bem melhor Quando a pessoa tá com menos vida Né? E o Demon Hunter Ele tem uma certa curinha da hora Conforme ele vai batendo Vai gerando aqueles orbs E esses orbs conseguem dar um sustenho pra ele Bom Vamos ver aqui Estilhaçante vai começar a comer agora Os stacks vão começar a somar ali O healer já colocou o link Pra poder dar aquela salvada Mas tamo vendo ali Que o Druida tá pra fora Ô Druida Entra no link aí mano Pelo amor de Deus né E mano Uma coisa que a gente pode ressaltar aqui Que é legal Vocês viram a barra de skill dele? Que diferente Ele usa 1, 2, 3, 4, 5 6 5 F F não F 7, 8 E em cima ele não usa F1, F2, F3, F4 Ele usa Q, T, R Qual que é aquela ali? C Cedilha parece? Aí depois F4 Mano Pug Como você joga assim meu querido? Onde você coloca F1, F2? Que tipo de skill que você usa? Haha Que doideira Aqui ele tá fazendo o primeiro adzinho ali Do teatro da dor Essa é uma dungeon Que particularmente eu gosto muito Mas ela tem suas peculiaridades Beleza? Vamos ver como é que essa comp Vai lidar com esse primeiro boss agora Lembrando que geralmente o pessoal mata os Hades primeiro E depois tem que dar os interrupts O pessoal O Druida poderia ter lançado ali um silence em área Nesse comecinho Aproveitando que eles estão juntos Depois eles começam a se separar E aí fica um pouco mais senso de interromper os dois Mas toda ajuda no healer é de boa Olha lá Ele fez aquele pulzinho de boa Tá mantendo eles ali O outro Hades já foi lá pra cá do capiroto Não tá tomando dano Isso é muito bom Ele tá fazendo uma mítica Grau 12 Grau 13, cara Grau 13 Lembrando que o Pug Ele é um cara que jogava de paladino Manos Ele jogava de paladino DPS Eu lembro Porque eu jogava na Horda junto com ele A gente fazia as raidzinhas lá Brincava um pouco E ele criou o pôs personagem Pra poder jogar com os amigos dele E olha só como que ele evoluiu no jogo Ele deve ter dado sorte nos drops Né Pug? Fala pra mim que você deu sorte nos drops Porque ele já tá com um item level maneiro Ele não me mostrou o item level Ele simplesmente me mandou o vídeo Então eu não consigo saber Mas ele tá ali com Tipo por volta de 60k de life Cara Eu acredito que ele já tá com uns 206 207 de item level Nesse boneco aqui Tá É... Ele tá tankando muito Muito suave Nesse pool aqui Aparentemente o... Quem tá tomando as mecânicas São os DPS Né? Tão ficando em cima da pocinha Que boa Fez aquele... Aquela andadinha com o boss Agora começou a tomar um pouco mais de dano Mas essa parte aqui é tensa mesmo Ele tem que dar uma caetada E normal Nada... Nada... Nada que a gente possa se surpreender Né? Ele tá mantendo os CDs dele up ali Tem runa Tem tudo pra poder utilizar Né? E tranquilo Mano O trabalho de tanque Tá batendo bem Tá batendo bem Porque tipo Ele bateu 3k O DPS O... O DK Que vocês tão vendo aqui em cima Né? Na parte de cima aqui Eu consigo mostrar com o mouse pra vocês É... O DK bateu pouco Bateu 3.7k Mas não sei como que eles estão equipados Pra poder falar pra vocês Só sei Que como o tanque Ele quase passou um DPS Foi uma luta tranquila Eles tem 33 minutos Pra prosseguir aqui Eles tem que esperar O... O... A própria DG puxar eles Pra eles poderem ir pra próxima fase Né? 7% E uma coisa legal que a gente pode analisar também É a rota que ele vai fazer Pra cumprir esse... Essa porcentagem Não sei se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas E nunca viu falar sobre Mítica A partir do momento que você começa a fazer uma Mítica 2 Você começa a ter que cumprir uma porcentagem de mobs que você mata Certo? No final quando você chegar no último boss Você tem que tá com 100% Pra você poder matar ele E automaticamente já liberar o baú Se você não tiver essa porcentagem completa Não tiver isso certinho Não ter feito uma... Nossa quase que ele morreu aqui hein galera A vida ficou vermelha O healer já deu aquela castada nele ali Porque o negócio já ficou tenso Se você não tiver com o negócio completo Você vai ter que voltar pra matar mob E isso complica muito Porque as vezes você tá com o tempo apertado As vezes você teve wipes durante a dungeon Né? E... Isso aí é uma coisa que Tanks tem que ficar atento Vamos ver como é que vai ser O proceder dele Cara o healer tá sofrendo com estilhaçante hein manos Ele puxou... Puxou... Nossa senhora O cara tomou uma lapada e morreu ali o DK Meu amigo Esses mobs eles... Mano em semana que é fortificada Fortificada? É semana que os mobs estão mais fortes 20% Tirânico fortificada Fortificada é os mobs Tirânico são os boss Semana de fortificada É tenso velho É tenso Se o DPS ficar numa posição meio cabulosa ali Vai acontecer o que foi Mas eu acho que já rolou um behest Porque o DK já está na luta de novo Dane em área Druida sofreu um pouco com dane em área O cara mandou um sorry ali My bad starfall Alguma coisa E o Pug prontamente Tankando Ele já digitou um NP ali Pra poder falar pra galera que tá de boa Isso aí mano Como papel de tanque Você tranquilizar os outros jogadores também é legal Porque as vezes quando você pega um tanque chato Na sua PT Você já fica meio com receio De dar um passo errado De as vezes agrar um bicho Porque você vai dar muito dano O bicho vai virar em você Então quando você já viu que o tanque é de boa O tanque mandou um NP pra você ali Você já sabe que Se você errar Você já tem uma margem de tranquilidade né É uma pedrinha 13 Não é uma pedrinha suave relativamente As vezes as pessoas Eu não tenho acesso ao IO O IO das pessoas que estão jogando com ele E também não tenho acesso A se as pessoas já fizeram essa pedra antes Então a única pessoa que eu posso Analisar mais ou menos aqui É o tanque Mas mesmo assim Pug Você podia ter me mandado Se você já tinha feito essa pedra Eu acho que o Pug Já tá fazendo as mais 15 Então vai ser tranquilo Pra ele Tancar essa aqui Vai depender muito do xamã Você vai manter ele vivo E outra O xamã Ele é um personagem Que ele cura muito Principalmente se ele estiver focado em maestria Igual o meu né O certo seria a versatilidade e crítico Pra ele curar bem Mas Principalmente pra míticas Esse status priority Eu acho que seria os melhores Mas se você tiver com Quanto mais mastery você tiver Mais você vai curar Quando o cara tiver com pouca vida Né Então O Pug aqui se ele tomar um susto Alguma coisa Vamos ver se O xamãzinho vai subir ele Ele usou uma runinha ali Nice Eu não sei se essa runa verde É a runa que puxa O inimigo Você viu que ele colocou A runa verde ali Automaticamente o bicho Já foi pra cima dela Então acredito que seja E o tanque O DK DK não O DH Ele tem essa peculiaridade Ele consegue Pular nos bichos E automaticamente Já puxar todos E isso pra OE Pra cleave É uma Mano É uma mecânica muito da hora Olha Ele tá batendo bem velho Agora Agora deu uma caída né Porque é single target No proud Mano derreteiro Esse proud velho Olha o druida Mandando 14k De dano no proud First next pack O druida gastou Meu amigo Meu amigo Do céu velho O druida Estourou Esse proud Agora eles estão Buffados né A mana do O healer não precisa Se preocupar com mana Quando ele tá com proud A vida já enche automaticamente Também assim que você Finaliza o proud É bem de boa E velhos Olha o DHzão batendo 7k 7k de dano ali Foi passado agora Pelo hunter 8k Meu amigo Druida Curando 8.5k Suave Suave Manos Packzão Com proud Up Lembrando que a cada 20% Dos mobs Que você mata É que vai contando Essa porcentagem Aqui no canto né A cada 20% Já tem até divididinho É um proud Que vai aparecer E esse proud Você tem que estar preparado Você tem que ter CDs ativos Porque dependendo Mano Eu sofro muito Tá ligado Eu sofro muito Quando a PT Tá meio largada Então quando o pessoal Gasta Nossa senhora O druida foi Morreu pra estilhaçante O hunter vai também Será que vai Não O hunter Sobreviveu Foi só o druida mesmo E Nossa Ele deu release Vamos ver se A decisão dele vai ser Puxar o próximo pack Foi puxar Enquanto o druida volta Enquanto o druida Tá voltando Eles já vão dar uma adiantada Porque o druida DPS Ele é muito dano Mas eu acho que o healer O hunter E o DK Conseguem Pelo menos liberar Isso aqui Enquanto o druida volta Foi uma boa decisão Acredito eu Porque esperar ele vir Lá de trás É tenso Já chegou Druida Aquela mobilidade Insana A porta era ali atrás Então ele já chegou E já chegou Mandando aqueles Starfall sinistro O hunter batendo 3.5k Seguido Do DKzinho Eu confundo DK e DH Manos Então Ter DK e DH Na mesma PT Pra mim é complicado O DK Unhole Batendo 2.6 No single target Eu quero ver Esses caras Burstados no próximo boss Pra ver como é que vai ser 28 minutos A dungeon Tá correndo relativamente bem Já estão chegando Próximo do boss Não tiveram wipes Só que o teatro da dor Ele tem uma peculiaridade Um pouco massa Ele vai ficando Mais difícil Conforme vai passando Esses adds aqui Relativamente tranquilo Desviar de dano em área Desviar de Ataques frontais E é GG O healer aqui Não tem problema Geralmente o healer Consegue bater um pouco Tipo No caso do xamã Ele consegue dar uns lava burst Pra poder dar um daninho Tanto que Mas ele não tá fazendo O xamã Ele tá com zero Exatamente zero de dano Nessa parte aqui Ele poderia ter colocado Um totem E batido também Que é o que Eu geralmente tento fazer Nas minhas pedrinhas Pra poder ajudar o pessoal Né Às vezes eu esqueço Mas às vezes a gente bate Pra poder ajudar Vamos ver Agora o O O Death Knight Ele mandou ali um burstzinho Pra 4.5 4.7 Pra poder matar Esse proud logo Não tão tendo problemas Vamos ver se alguém Vai ser stunado Pra quem não sabe Olha lá Tá vendo essa linha vermelha Que deu um dano Em 4 direções Cada hora ela escolhe um player Se você ficar na frente Daquilo ali Você vai tomar um stun Se você for um healer E tomar esse stun Você tá lascado Mano Focus flag O O A gente vê Que o Pug Ele tá mandando as calls Aqui Eu não sei se é amigo Eu acho que não Porque ele tá mandando em inglês Né Então ele tá mandando as calls Pra rapaziada Porque esse boss aqui É o famoso boss Do x1 Né Tem uma hora Que ele pega dois players Joga lá pra baixo O healer e o tank Geralmente não são escolhidos Mas 3 dps Ele escolhe dois Manda lá pra baixo O que ganhar Sobe bufado O que perder Sobe fudido Beleza E aí depois Ele vai mantendo Essa mecânica Juntamente com o dano em área Juntamente com as mecânicas Que ele tem aqui Pra cima De É Frontal E esses dano em área Sinistro aí Mas mano Caralho velho Olha Mano Meu amigo Vocês ainda me perguntam Se vale a pena Criar druida Balance Velho Vocês ainda me perguntam Se vale a pena Ter um boom Olha esse burst Que o cara deu De 11k Um proud né O cara tava com proud ali Tinha matado Dois segundos Dois segundos pra acabar O proud Acabou de acabar Um burst muito bom Até o healerzinho Bateu agora Bateu 1.1k Safe Pra poder dar aquela ajudada E o pug agora Quase foi Pug do céu Segura O dh Ele tem umas paradas Da hora velho Ele consegue pular Demais Por exemplo Ah ó Vamos ver se ele vai Não Ele saiu andando mesmo E ele voltou andando Esse O dh Do pug É bugado Ele não pula O boneco tem Três pulos Vários dash E o dele não pula É isso pug Seu Tá correntado No chão Vamos dizer assim Muito bom guys Muito bom 25 minutos Dois bosses Matados Mortos Tá fluindo bem 41% Ele tá Ele tá praticamente Liderando A DG Ele tá fazendo O que um tanque É supostamente Pra fazer Ah ó Ele tá mandando Digitando na cal Agora já acabou Mandando um 2 packs here Ele falou que ele Ó Isso é importante cara Isso quando você Tá jogando de tanque É legal Porque aí você Já prepara o healer E já prepara o dps Pra um possível burst Né Pra galera ficar avisada Pessoal não pode tomar A mecânica da vulcânica Porque isso aí Faz com que você Perca dano Perca pressão E aparentemente Tá correndo tudo bem Eu não Essa semana É uma semana Um pouco chata Pra tanque Porque ele não consegue Fazer aqueles pulls Linkados né Ele termina de matar Um pack E já vai pra outro Por conta Da estilhaçante Por conta dos stacks Então ele tem que esperar Um pouco os stacks Aliviar Pra ele poder puxar Outra Outra galera Mas ele tá mandando Muito bem O dano da pt Tá muito da hora Agora o O O O DH Não O DK Carazão Lá o O O O O Mandou bem demais Já fez aquele clive Puxou as pragas Estourou as pústulas dele E deu um dano sinistro Muito bom Manos Muito bom Legal esse A interface dele É bem clean Bem Eu não sei como é que chama Esse addon Que ele tá utilizando Pra ver a vida dele Mas é bem legal Porque ele deixa bem grande Na tela né Então ele consegue acompanhar Melhor se ele tá com escudo Se ele tá Tá vendo Tá com absorver Gostei cara Gostei Ele não utiliza Do Elvui Né Ele é um player Mais clássico Que as vezes o Elvui Atrapalha um pouco né Pediu pra galera se tacar Já mandou Ixi Maria Meu amigo Esse cara gosta de tomar As mecânicas Já voltou Já tomou um birres Não não foi birres não Deu release Guarda um birres pro boss Descarga fulminante Tem que interromper Foi interrompido Muito bom Rotação de tanque Geralmente é tranquilo De fazer E uma coisa que a gente Pode observar Que tá legal É que o Demon Hunter dele Não utiliza Glaives Ele utiliza Duas espadas Cara Eu particularmente Tipo minha opinião De jogador Eu acho que Eu não utilizaria Duas espadas não Cara Eu acho que Eu iria de Glaive Porque eu acho que A Glaive fica muito legal Nele Ele já puxou Já mandou o comando Pra galera voltar Pro outro lado Come here Já vai limpar O outro lado Pug É isso meu mano Essa parte Vamos ver se a galera Vai fazer Puxando Ah Já mandou A caldo loss É isso É isso Pug Tô gostando de ver Mano Gameplay sólida Já vai puxar Todo mundo Vai dar um loss Ali atrás Pra poder estacar Nossa senhora Tem que tomar cuidado Com as vulcânicas Show demais Juntou todo mundo É muito dano Cara É muito dano Que vocês tem que dar Nesses bichos aí O chamãozinho Tá curando bem Qualquer coisa Ele ainda tem um link Ele pode mandar Em cima da rapaziada Boomy fazendo O que Boomy faz De melhor 10k de DPS Só ficar ali Mais pra trás Desviando das vulcânicas O Hunterzinho Tá na fome 2.8k Num pull bonito Desse que o Pug fez É fome É a fome Mas muito bom Ali ele já vai fazer Um outro pullzinho Vamos ver se o Hunter Agora provavelmente Ele deve ter os CDs dele Vai poder gastar Algum CD de dano E poder ajudar A matar mais rápido Porque o Druida Já usou Muito bom Muito boa puxada Vai colocar a runinha Pra poder puxar os bichos Deve tá no CD Tá no CD Mas Essa mecânica de loss Aqui é muito boa Se você joga de tanque Se você Tipo É um aspirante A jogar de tanque Existem áreas da dungeon Que você pode se esconder E os bichos Que são casters Que tão lá na casa do carai Eles vão chegar em você E vão ficar melee Isso é o famoso cleave Isso é o famoso Matar todo mundo Junto Muito bom cara Tô gostando de ver O Pug Aprendeu direitinho As mecânicas Agora a estilhaçante Fazer na boa Nossa senhora Nossa healer Meu amigo healer Tentou se manter Vivo ali Muito bom Tem hora que dói Cara Quanto mais bicho morre Mais stack Dá a estilhaçante E os healers Sofrem Sofrem Eu ali Eu não sei Eu teria Eu teria Dele pra cada pull Mas mano Teve proud Cara Eu não olhei a porcentagem Ali Proud de 60% Vamos ver se eles vão arregaçar O Hunter Fazendo a boa Ninguém tomou stun Estão se posicionando Uma maneira boa Ah agora o O Pug Ele tomou O bagulho Ninguém tomou o stun Né Ficou O stackzinho Ficou em cima dele Uma maneira boa galera De vocês evitarem Esse Tomar esse stun É vocês ficarem Em uma fila Uma fila reta Porque ele Ele sempre pega Meio que na diagonal Então se você se alinhar Em uma filinha A chance de você Tomar esse stun Do proud É bem menor Em Pug É engraçado falar em Pug Porque o nome do cara Chama Pug WP E ele tá fazendo um Pug Né Que o Pug É o ato de Entrar em uma dungeon Com pessoas desconhecidas É pugar alguém Então Em Pug é difícil Em Pug é difícil Você dar essas caos Mas rapaziada Tá jogando muito bem O Druida mandou Aquele silence em área Que demora uma semana Pra voltar Mas ele Né Foi bem aproveitado ali O Pugzinho vai dar Interrupt Ah o Hunter interrompeu Nice O Hunter interrompeu Nesses Nesses Mobs mano Não pode passar nada Não pode passar nada Porque qualquer coisa É um sofrimento Um Spirit Link Pra dar aquela segurada Muito bom Xamã curou tranquilo 4.9 É isso O Pugzinho Pug tá curando pouco Esse boneco seu aí hein mano Ele mandou um LOL Como se ele estivesse me respondendo Eu falando que ele tá curando um pouco Ele mandou um LOL Estamos sincronizados na narração Meu amigo Muito nice Aqui tem que interromper Nice DK interrompeu Pug interrompe o outro pelo meu Deus Deixa eu passar Oh meu Deus Oh tristeza Cada seta dessa que passa O healer chora Tem que tomar cuidado De não tomar frontal Uma coisa que eu tô vendo aqui É que o Pug não tá virando os bichos de costa Pug Isso É uma parada que talvez te ajude Mano Quando os bichos estão de costa Eles tomam dano verdadeiro Eles tomam mais dano Né Então por isso que o Hug gosta de ir lá E bater Nas costinhas dos móveis Dá mais dano Cara Não sei se é aumento crítico Mas eu acho que dá mais dano sim Beleza Então quando você for tanque Sempre tanca aqui ó Por exemplo Pulei aqui Agrei O tanque fica aqui Os bichos ficam de costa pra PT Isso ajuda o que? A PT Não tomar frontal E a PT Bater nas costas Então Já ajuda bastante Né Mas isso aí é só um toquezinho Só uma coisa Às vezes ele até faz Né Mas foi um momento que eu peguei ele não fazendo ali Pode ser que Ele vai ver o vídeo depois Vai falar Mas eu sempre faço Só uma vez que eu não fiz Você tá me julgando Ele já mandou uma runinha ali Pra poder fazer o push Não puxou Eu achei aquela runa Eu não sei a diferença das runas Cara São três runas Uma puxa Outra da daniária de explosão E a outra eu não faço ideia Do que que faz Será que é Uh O healer foi de base Meu amigo Fudeu Vamos ver se agora O pug vai conseguir se curar o suficiente Pra não morrer Tem que interromper aquele boss Castando a seta Mano Ninguém tomou frontal Ninguém tomou furacão Uh O druider quase tomou furacão Meu amigo do céu Tá emocionante esse Esse pack Agora ele virou os bichos de costa Muito bom velho Muito bom Vai morrer o primeiro Interrompe o segundo alguém Uh Passou O healerzinho tá voltando na forma de lobo O bom do xamã é que ele tem essa mobilidade né Então Tá suave Caras Foi Muito bem Foi muito bem Ele curou 1.7k de self heal Conseguiu manter o suficiente Uh Faltou um pouco de interrupt né A PT realmente tá faltando interrupt Mas Eles tão conseguindo Por conta do dano alto Por conta Por exemplo Agora o hunter conseguiu dar um dano relativamente legal Então eles conseguiram matar os bichos Rápido o suficiente Pra não ter um pouco mais de problemas Beleza Estão esperando o xamã chegar Sempre entrem nesse portal depois do tanque Porque uma vez eu entrei E ó Cheguei morrendo Isso aí é triste Se você for o healer Você entrar primeiro Mano O bicho não vai ter dó de você não Se você for xamã Já chega pondo o totem Pra estunar Passa isso Interrompe Uh Deixou passar de bobeira Pug Eu poderia ter mandado ali Um interrupt Um interruptzinho Muito bom Tá tomando muito dano O xamã acho que consegue Tá com escudão De absorve Violento Dano em área Pra poder dar aquele taunt Não Ninguém tomou furacão Muito bom Se alguém interromper Putz Tá passando muito Cast Tá passando muito Meu amigo do céu Eu não vi O totem de stand do xamã Ele não tá utilizando Ele não tá utilizando E aqui seria uma situação Que fosse boa Caralho Será que vai ser um wipe? Xamã vai de base 26% de vida O... Agora o pug curou 3.2k Muito bom O xamã acabou de passar ele É galera Deram Sorte Esse pull começou Meio estranho Começou um pullzinho Meio esquisito Mas Deu bom O hunter foi de cova Tá safe hunter Putz O hunter Dá berres Mano DK dá berres Dá berres Dá um berrezinho Pra ele poder fazer o proud Mano Berres Ó O pug já pediu berres ali DK Berres Seria a ideia mais sensata mesmo O cara nem deu release DKzão Lembrou que ele tem berres Não sei se foi o DK Ou se foi O druida voltou O druida tá vindo na pezão Mas eu acho que se ele chegar a tempo Ele vai conseguir pegar o bônus do proud Beleza É um druida Ele vai entrar na forma feral dele Vai vir rapidão O hunter ajudando a matar ali Se ele não tivesse dado o berres Se o DK Não tivesse ouvido a cauda do pug Eles teriam problema pra matar E essa explosão Que o cara dá Judia Judia É uma 13 A galera aparentemente tá bem equipada Mas mesmo assim Tá vendo o dano que eles estão tomando DKzão puxou um anti-magic shell Pra poder dar uma segurada Se eu não me engano Essa magia segura 20% do dano É muita coisa Na raid o pessoal utiliza ela demais Pra poder segurar dano de explosão Principalmente no denatros Que a gente tá tentando matar lá Tem que ser coordenadinho os CDs É boa cara É uma magia muito boa Foi o pug Que pediu ainda o anti-magic mano Foi o pug que pediu o anti-magic Anti-magic zone Esse boss A mecânica dele é muito legal Vamos ver se a galera vai saber fazer Basicamente O boss fica selecionando players Pra poder separar a alma Se você não ficar Em cima do lugarzinho Que tem umas mãozinhas A sua alma vai sair correndo Se a sua alma sair correndo Você vai ficar tomando muito dano E o healer vai querer te matar depois Mas Não tenho o que falar Agora ele tá tankando muito bem Tá de costa pra galera A mecânica da alma tá vindo Quem foi selecionado Tem que ir pra cima da mãozinha Você vai ver que vai Ó Estudou a alma aqui embaixo Tá vendo ó Do cara Ele já foi e já pegou Nice O druida fez muito bem a mecânica Quem não tá Tá vendo que tá muito rápido Mano Dá uma voltadinha Que vocês vão ver O que eu tô falando Tá ligado Dá uma pausinha Se vocês tem o benefício De dar um pause no vídeo Pra poder analisar aos poucos Tem coisa que eu tô deixando passar Lógico Eu não vou conseguir fazer Uma análise perfeita Pra vocês aqui Mas tudo que eu tô vendo Eu tô falando Tá É uma luta tranquila É uma Basicamente uma luta Zerg Basicamente Moer o boss Com o máximo de dano possível É O druida balance Cara eu acho que Pra essa mítica Puxar um druida balance Foi muito bom Foi muito bom Mesmo que o cara tá Carrega Mano 8k Bateu 8k no A13 O cara tá bem Viu Iria ver depois Como é que vai ser O overall da rapaziada Ele deixou dano feito E cura feita né No caso a gente vê A cura por segundo E vê a cura No A cura por segundo Fica dentro do Do parênteses E a cura overall dele Fica pro lado de fora Mas é overall na luta Então pra ver o overall Em toda dungeon Depois você tem que mudar Uma opçãozinha ali Pra poder enxergar Cara Vamos lá Talvez essas mortes Tenham prejudicado Um pouco né Mataram o Terceiro boss agora Ainda tem o boss Da corrente E tem o boss Da arena lá Eles tem 12 minutos Pra fazer isso Vão ter que gastar Codowns Vão ter que Vamos ver Quantos por cento 81% fizeram o boss Com o proud Boa Mandaram muito Agora eles vão Fazer o pull Matar o próximo boss Com o proud Eu acredito que o próximo boss Eles já vão conseguir Matar com o proud E aí vai faltar O último boss Que eles vão ter que Guardar um lust Cara O último boss Ele tem mecânicas Tranquilas O mais chato dele mesmo É desviar Do tanto de dano em área Só que como tem Bastante gente Que é caster Aqui né Vamos ver Vamos ver Vamos esperar Pra ver O Pug Tá falando alguma coisa Sobre macro No chat Mandou um nice aura E uma macro É isso Nossa senhora Tomou um dano violento Ali a rapaziada Mas prontamente O healer já subiu A vida dele 5.6k O link Ajuda a curar demais Porque pra quem não sabe A mecânica do link É que você perde vida Igual As outras pessoas Dentro da PT Então se tem 10 pessoas Dentro da PT E uma única pessoa Tomou 10k de hit Esse 10k de hit Vai ser diluído Em todos os players Que estão dentro da PT Ou seja Cada pessoa vai tomar Apenas 1k A vida desse pouco Então se você ver um link Por favor Entra Você acaba ajudando Toda a sua PT Não é porque você Não tá tomando dano Que você não tem que Entrar no link não Meu amigo Tem que entrar sim Todo mundo entra no link Beleza 11 minutos O Pug Tá constantemente Pedindo interrupt Pra galera Constantemente mesmo Isso aí é uma coisa Que a galera tá fazendo Uma 13 já Toda vez que você Ver um mob castando Não interessa Se é uma habilidade essencial Que vai dar muito dano Mano interrompe velho Se a barra tá amarelinha Interrompe Nice Skip Nice Mano Nice 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 Eles estão com uma porcentagem Boa O boss tá vindo junto Ei o bicho tá vindo junto Não deu muito certo não hein Tava todo mundo meio que invisível ali E deu ruim E espero que o Nossa senhora F pride F pride Ele já mandou um F pride ali Mas eu acho que Calma Eles tão sem bônus de pride Nossa Eles usaram o lush 7 minutos de cooldown Beleza Vamos perder o hunter Vamos perder o healer Não O healer deu uma salvada Esse bicho ele é chato Não pode ficar na frente dele Nem atrás Porque ele solta um pendinho E um Um negócio na barriga Ih Rapaz Isso aí que eu tava com medo Esse era o meu medo Fazer Tá vendo Ele tá tendo um pouco de dificuldade De fazer o agro dos bichos Alguns bichos escaparam Foram pra cima do DPS O shaman não tá conseguindo curar Conseguiu Agora ele deu um burst de cura ali O hunter prontamente Já deu release Agora todos Tá ligado Quando você puxa os bichos sem querer Quando você tá jogando de tanque Algumas vezes eles não vêm pra você Se o DPS deu algum dano Ele já vai correndo no DPS O hunter deve ter dado um multishot ali Alguma coisa do gênero E automaticamente ele agrou Tomou duas pancadas e morreu Né Não tem como numa situação dessa O healer fazer milagre Mano Você tem que Tem que tá preparado Pra ter todo tipo de situações E o pug prontamente Recuperou ali O agro dos mobs E agora ele tá fazendo um bom trabalho Como tanque Beleza É isso mano É isso O que eu gostei O que eu mais gostei Nessa dungeon aqui Posso falar pra vocês Com toda a sinceridade do mundo É que ele deu as caos Ele chamou a responsabilidade Mano Pode ter cometido alguns erros Né Pode ter cometido Tipo Mas pra mim Na minha humilde opinião De jogador de World of Warcraft Ele fez uma gameplay bem sólida Pra uma Mythica 13 Tá ligado A galera Muitas vezes Mano O pessoal é que tá deixando a desejar No Interrupt O pessoal é que tá deixando a desejar Em um Posicionamento Tomando mecânica Então isso acaba prejudicando um pouco O proceder As vezes você toma um stun Um pride E você fala Ah não é nada Não vou Não tô prejudicando a party Não tomei muito Nossa senhora Hunter Não acredito que você deu essa Cara Dá cur Mas não dá uma dessa Não Não Já mandou o release Já mandou o Hunter Da release Nice 8 minutos Vocês tem 8 minutos Pra matar 2 bosses É isso Será que vai quebrar? E aí chat E aí E aí chat Não E aí galera do Youtube O que vocês acham mano? Poxa Faltou Tá vendo ó Você morre por uma mecânica Cara É muito dano Que você deixa de dar no mob E isso aí prejudica demais Vai dar conta Pugzão Essa vai direto pra ti mano Falar pra você Gostei das cal Mas você tá sofrendo Na mão dessa rapaziada hein É isso Não sei se é os seus amigos Que tão jogando com você Lembrando que o Pug Ele tem uma guild na horda Eu não sei o nome da guild No momento guys Mas se você tiver interesse De entrar pra guild dele na horda No servidor Azarol É só Entrar na live dele lá Ou mandar mensagem No meu Discord Que ele também tá no Discord Falando Pug E aquela guild sua na horda lá Queria entrar Eles já tão raidando o heróico Se eu não me engano E Ele tá com uma evolução Muito legal Ele pegou uns 5 amigos dele Que tava começando a jogar agora E ensinou Ele upou um personagem do zero Com esses amigos dele E Se eu não me engano Foi até esse boneco aí Que ele upou junto Ou foi um Não foi Não sei Pug Isso aí Depois você responde Pra nós nos comentários Mas O que eu achei legal Foi que ele pegou uma galera Ensinou a jogar E Meio que evoluiu junto Isso é bom E dá-lhe praude Pra poder Fazer o próximo boss Que tá na outra salinha ali Mano Ó O cara vai tirar o Muito bom Vai tirar O O stun da rapaziada Dano em área Massacrando Eu tô vendo que o Estilhaçante Não tá fazendo tanta diferença O healer tá conseguindo curar bem Né É um xamã Quanto mais a pessoa toma dano Mais ele cura Curando 6.3k Suave Tá fazendo a boa Druidão Liderando o DPS O overall do Druidão Vai ser giga nessa Mas agora ele bateu 3 pontos Caraca Mano Essa explosão doeu Hein Healerzinho Já tomou um escudão ali O Nossa senhora DK foi DK foi de base Mandando um release Nele ali Não é um release Tão mandando um res Né Guardar Ó o Pug O Pug a todo momento Ele tá mandando cal pra galera Ele já pediu pra Pra ressuscitar Ele fala Quando a pessoa tem que dar release Quando vai dar behest Quando tem que usar Cara Muito bom Muito bom Porque além da gameplay dele Ele ainda tá ajudando a gerenciar A outra turma Eu não sei se essa pedra é dele Cara Mas eu acredito Que com a vontade que ele tá de timar Essa pedra é dele Essa pedra é dele 10 mortos na Na dungeon Foi uma gameplay sólida Esse boss Ele é tranquilo Se o Bumi tiver com o burst Eles tão com o proud 17 segundos de proud Eu guardaria 2 minutos de lanche Pro próximo boss E Temos O Bumi burstando 17k Pelo amor de Deus Galera Vou embora Vou criar um boom Fica na paz Porra 17k Deve ser Mano Ele usou as skill ali De castar Os críticos Os bagulhos Tudo que ele tinha Nossa senhora Mas a real É que o Bumi Ele tem CDs Que ele faz Muita skill dele Ficar instante Cara E aí ele usa Aquela chuva Eu não lembro como é que chama skill Mas ele usa Aquela que cai Do céu Dá um dano em área Estaca E já lança Aquela Como se fosse um canhão de luz Que eu não sei o nome também É Star Star Starfall Não é Starfall Mano Porra Eu jogo de druida Você sabe o que eu estou falando É a skill que dá Crítico e rebenta Do druida É a skill que dá Mais dano dele Nessa série Vai acontecer muito isso Eu não vou saber O nome dos negócios Mas eu vou tentar Explicar Com expressões Para vocês Se eu falar A skill que dá Mais dano do druida Quem joga de druida Vai saber E ela Ela não precisa Castar Quando ela proca Então Nossa senhora Bom Aqui com relação A mecânica Ah Pug Eu ia acabar De falar Que estão fazendo Bem a mecânica Eu ia falar Nesse exato momento Que estava fazendo Tudo bem Mas o tanque Tomar essa mecânica Não é tão triste O problema mesmo É o healer Ou algum outro DPS 4 minutos Mano 4 minutos Para chegar no último boss E arrebentar ele Será? Será? Eu acho que quebra Se não quebrar Vai me surpreender O boss Está demorando Um pouco Para cair Oh Esse Eu não gostei Do DPS Desse Unhole Cara O que aconteceu Será? Será que eles Estão carregando ele? Será que o item level Dele está um pouco Mais baixo? Porque toda hora Que eu olho ali Ele está bem Para trás Cara 3.1 Está ligado? Não é um DPS Tão ruim Mas comparado ao druida E ao Ah o hunterzinho Está na média Ali também Ah então É o druida Que está batendo Muito além É o druida Que está batendo Muito além É o que está ajudando Mas mesmo assim Velho Semistack And focus adds Semistack É porque aqui Se vocês estacarem Nesse boss Você vai ter Um dano em área Muito grande Então Eu acho que o semistack Dele É tipo Ficar intercalado Né Para os adds Não Meu amigo Não Cara Mas de boa De boa Lá em cima Lá em cima Tem uma historinha Antes de começar A luta Então o pug Deu sorte Meu amigo Pug Como que você conseguiu Cair ali jovem Olha lá Tem uma historinha E Meio que dá um clive Eles vão tentar Clivar os adds Tá Então vamos ver Se eles vão fazer Esse semistack Que ele pediu Essa galera vai seguir A onda O druida Abriu com 8k Nice 12k Tome O boss Tá sendo explodido 2 minutos Para Final de Mandaram um lust Galera tá com um lust Não pode tomar esse frontal Até o healer Acho que tá batendo Healer bate Pelo amor de deus Puxa O healer poderia ter puxado Um totem de cura E batido Semistack Eu acho que é intercalado Isso aí Eles tem que deixar Um pouco junto O pug Optou por deixar Mais junto ali E aí vamos fazer um clipe Meu deus Tomou muito dano Puxou todo mundo Nice O DH Ele tem essa mecânica De poder puxar os bichos Agora Agora tá explicado O semistack Que ele pediu Metade da vida do boss 2 minutos Eu acho que vai dar tempo Ninguém pode tomar Esse dano em área Basicamente Esse boss tem 3 mecânicas O buraco negro Essa dos bonecos Fantasma ali Que não pode tomar Você vai tomar muito dano E o frontal dele também Que é meio chato E o portal né Os bagulho que fica 4 mecânicas 4 mecânicas Que você não pode tomar Nesse boss 1 minuto e 45 Eles tem cerca de 25% de vida Do boss Pra poder matar 20 Não dá pra ver 26% de vida Do boss 1 minuto e 35 25% Todo mundo passando a fome O healer acredito Que não está mais Com cooldowns Porque Ele já deve ter gastado Vamos ver ali Nice O healer colocou No xamã O escudo da terra Do xamã No tanque 1 minuto e 16 O boss Com 12% De vida Manos Foi apertado Mas foi Uma mítica Boa Cara Gostei de ver A gameplay Do pug Eu particularmente Eu tenho vontade De ter um DH Pra jogar de DPS Tá ligado Mas Mas Eu ainda tenho Outras prioridades Na frente Pugzeira Parabéns Meu mano Gostei de ver A gameplay Gostei de ver Você chamando A galera na chincha Pra poder fazer as coisas Isso aí é um hábito Que todos nós Deveríamos pegar Sem ser Sem ser Chato Sem você ser um caracusão Mano Você tem que Mano DPS tava muito baixo KKKKK DPS tava meio É Então O druida salvou vocês Nessa pedra Mano O druida salvou vocês Nessa pedra Ele mandou um recadinho Acredito que ele tá falando Comigo ali O xamã respondeu O que Thanks E é isso O que ele tá mostrando A Siri tá falando comigo Ó O O DKzão já tá querendo Fazer uma próxima aqui Ah 211 de 10 level Pug Muito bom Velho Obrigado por ter mostrado E os talentão Que ele tá usando aí No final da dungeon É isso Obrigado por ter mostrado Pug Valeu por ter lembrado mesmo 211 de 10 level Manos Né Gostei Muito bom Muito bom Rapaziada Esse foi o primeiro vídeo Então Analisando Pedrinha da rapaziada Agradeço demais O Pug Por ter mandado pra gente aí Vou deixar o link Do canal dele na descrição Se você gostou Do conteúdo do vídeo Por favor Se inscreva Eu confesso pra vocês Eu não sou bom Tá ligado De narrar É uma experiência nova Pra mim também Eu tô tentando fazer O máximo Com o que eu tenho Com as experiências Que eu tenho de Wo E qualquer coisa Me corrija nos comentários Também Porque vai ser um prazer Beleza rapaziada Estamos aí abertos Pra críticas Construtivas Né Vai que isso aqui Vira um quadro Permanente no canal E dá tudo muito certo Beleza Forte abraço pra vocês Quem puder se inscrever no canal E também acessa o link Do Noping aí Sete dias grátis Sete dias Sete dias grátis Com o Noping Criando através do link Na descrição Beleza Forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo